Aí pergunta agora, bomba, bomba, quem foram as suas melhores paquitas, agora eu quero ver, bicho, porque vai dar merda, vai dar merda, eu gosto que dê merda o bagulho, eu gosto que, pra dar um corte assim, minha melhor paquita, e quem foram as paquitas que não prestaram, fala logo, pra dar uma merda, pra dar uma merda geral, pra dar um corte assim, paquita que prestou, paquita que não prestou, as melhores paquitas, vamos lá. Não, eu não falaria, eu não falaria isso porque eu... As melhores não vai ser... Não, eu não falaria porque se eu falo as melhores, você vai saber quem são as piores, então eu não falaria... Não, óbvio que não, você separa, assim, não, não quero. Não, as melhores foram as melhores, as outras foram normais. Não, não diria. Vai ficar em cima do muro? Não, não fica em cima do muro, mas... Então já está se contradindo, você falou que fala tudo. Não, essa eu não vou... Eu falo tudo, porque agora estou com quase 60 anos, então eu vou falar tudo. Então, vamos fazer o seguinte, quando eu chegar nos 60 anos, eu falo pra você... Boa. Olha como é que ela sai, o que ela... Olha só, eu falo pra você quais são os paquitas que eu não falo e não quero falar. Fica mais fácil, assim, pra mim. Eu queria saber, porque você está só as melhores, não precisa falar das piores. Não, 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 pra quê? Pra mim todas são ótimas, são maravilhosas. Agora tem algumas que eu não quero mais pra minha vida, nunca mais perto de mim. É, eu perguntei só de onde, mas existe isso? É, são seres humanos que pra mim são falhos. Quem sabe um dia pode dizer pra mim, assim, olha, eu me arrependo, eu errei. E pode ser que eu venha conversar, mas lembra que eu disse pra você... Já sei de quem que ela está falando. Mas lembra que eu disse pra você... É uma dupla. Não, lembra que eu disse pra você... É uma dupla. Não, tem nada disso que você está falando. É uma de sander, tem um sander no meio. Lembra que eu disse pra você que eu tenho um defeito, de eu tirar as pessoas da minha vida com uma facilidade? Então você pode saber, tenha certeza que no decorrer da minha vida as pessoas vão dizer, nossa, mas a Paquita nunca mais, ela esteve perto, nunca mais falou, não era pra estar. Tirou da vida. E assim vai ser. Tu não me tira da tua vida não, cara, pelo amor de Deus, porque, pô, eu sei como é que é, pisou na bola, o negócio roda, meu irmão. Então não pisa na bola, né, Sérgio? Pisou na bola, roda, bicho. E vê cá, e tu quando esteve com a Andréa Veiga, que foi a primeira Paquita, você se comportou direitinho? Sim, sim, foi um cara muito legal. E você mandava ela cantar a música Sonho de Verão? Mandava. Vai acabar, já acabou, já acabou, pronto. A assessora ali já tá dando esporra aí, baixou a Marlene Matos dela ali. Eita.